A Europa saiu este sábado à rua em solidariedade para com os palestinianos da faixa de Gaza. Em Paris, aquela que deveria ser uma manifestação revelou-se um confronto com a polícia antimutim. Os agentes tinham ordens para impedir a manifestação que tinha sido proibida pelas autoridades francesas. Uma proibição em nome da Ordem Pública para evitar uma repetição da violência do último fim de semana quando manifestantes pró-palestinianos tentaram danificar duas sinagogas. Apesar da proibição, pelo menos um milhar de pessoas conseguiu manifestar a sua solidariedade para com o povo da faixa de Gaza, alvo de uma operação militar israelita que já fez mais de 340 mortos em 12 dias. Igualmente proibida foi a manifestação de Bruxelas, mas a polícia não tinha ordens para impedi-la e cerca de 2 mil pessoas manifestaram-se sem qualquer violência nas ruas da capital belga. Várias outras cidades europeias foram igualmente palco de manifestações semelhantes, entre elas Londres ou Genebra, onde, frente à sede da ONU, apoiantes do povo palestiniano vieram acusar as Nações Unidas de inação e de cumplicidade. É preciso agir. É preciso que o mundo inteiro se mobilice, revolte e diga que estamos fartos de ver pessoas a morrer. Não queremos que isto continue. Os manifestantes gritavam slogans de ONU, cúmplice, Israel, assassino. É assásis, hoje, hoje, J scale! Fantômbico!